É hora de esportes, na Rádio do Nortão. Um time de primeira. A análise dos principais campeonatos. A emoção do gol e o que acontece antes e depois da bola rolar. No ar, Esporte 93. Estamos chegando agora nessa quarta-feira 28 de junho de 2017 aqui na sua 93FM. E está no ar o seu programa Esporte 93. Original, Kiko Maravilha. É, velho. Pois é. Você que está ligado com a gente, seja bem-vindo, seja bem-vinda também. Original. As amigas torcedoras, os torcedores de plantão. Hoje uma quarta-feira de muito futebol pelo Brasil. Copa do Brasil e Sul-Americana. Teremos bons jogos hoje. Cara, só clássicos brasileiros. Só clássicos. O Pai Gala já está se preparando para fazer a previsão de hoje. Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. Ele já está comendo um milho importado que o Kiko trouxe. É, vem de Angola. De Angola, é. E o pessoal que está fazendo a colheita mandou uns também para ele aqui. Ah, o pessoal lá de Carme mandou. O pessoal mandou. Ele vai provar dos dois. É, Portugal está empatando com o Chile, velho. Zero a zero. Na Copa das Confederações. Eu também não estou. O Brasil não está lá. Quer saber de uma coisa, velho? Vai se catar, Portugal. Vai se catar. Ô Kiko, hoje nós teremos um confronto importante que é o do Corinthians na Copa Sul-Americana dos Brasileiros, né? E na Copa do Brasil nós teremos três jogos importantes pelas quartas de final. Vamos começar pelo Corinthians que é o único jogo dos brasileiros de hoje na Sul-Americana. O Corinthians joga fora de casa contra o Patriotas às 8h45 da noite do nosso horário. E aí Kiko? Vai com um monte de reserva, viu? Pelo menos cinco jogadores não jogam na equipe do Corinthians. Eu estou com a escalação, você está aí? Vai aí, vai aí. Vou passar para você e para o ouvinte corintiano. A base da zaga é praticamente a titular. A zaga. Mas dali para frente, não. O Corinthians vai entrar com o Cássio no gol. Na zaga, Pablo e Balbuena. Nas laterais, o Fagner e o Moisés. Pela esquerda, né? O Arana foi poupado. Exatamente. No meio, o Gabriel, o Camacho, na volância ali, né? Um pouco mais à frente, pela direita, o Marquinhos e o Gabriel. Pela esquerda, o Romero e centralizado, o Rodriguinho. E lá na frente, o Cazin, assumindo a vaga de atacante centroavante. Do Jô. Do Jô, exatamente. Que está descansando. Nem viajou, viu? Eles nem foram para lá. E o Guilherme Arana foi, viajou. Está no banco de reserva. Tipo, se há uma necessidade... Se precisar, ele entra. Se houver uma precisança, ele entra. Se engrossar o caldo... É, ele vai ficar no banco de reserva. O Corinthians está pensando mais no Campeonato Brasileiro do que, literalmente, na Sul-Americana. Pelo que dá para entender, viu, Diz? Exatamente. É o que a gente está percebendo. Até porque, no final de semana, tem jogo importantíssimo contra o Botafogo na Arena. O Corinthians abriu quatro pontos do Grêmio. E uma leira de ponto de quem está atrás. Então, precisa, na realidade, se preocupar um pouco com o Campeonato Brasileiro. Eu não conheço esse Patriotas, velho. Eu sou sincero para você. Eu também não conheço muito bem esse time, não. Pode falar a verdade, viu. Eu sou suspeito a falar qualquer coisa do Patriotas aí, porque eu não conheço. Mas está na Sul-Americana, né? Vamos ver. Vamos esperar um bom jogo. Para estar na Sul-Americana, tem que ter um pouquinho de qualidade. Vamos esperar um bom jogo aí, Dá. Eu vou de Corinthians hoje, viu. Pelo menos um empatezinho maroto está para arrancar. Um marimbondão vai lá dar uma beliscada no empate lá. Está bacana. Vamos seguindo agora. Vamos mudar a chave. Vamos falar de outra competição, que é a Copa do Brasil. Agora, fase quartas de final. Tem só clássicos aí pelo Brasil. Três clássicos hoje, hein, velho. Exatamente. Caramba. E a gente começa falando pelo jogo que inicia mais cedo, que é o jogo do Grêmio hoje. Grêmio e Atlético Paranaense. Na Arena do Grêmio. Exatamente. Cara, eu acho que o Grêmio ganha. O Grêmio é um tom baita de um time. Um baita de um time. É, não é porque perdeu para o Corinthians que todo mundo sabe qual a qualidade do Grêmio, né? Perder jogo, todo mundo vai, parceiro. Quem diga, ontem o pessoal da final da Copa Toyota. Amou oito, né? Chegou na final. Foi, quer dizer, mandar um abraço. Ricardo Hiddle, Edinaldo Lugo. Eu assisti e ouvi a transmissão ontem. Caramba, que foguetório, hein, velho. Vocês compraram os foguetes do planeta todo ontem, velho. Você querendo dormir, o foguete do planeta. Você é doido. Falei, meu Deus do céu. Agora, parabéns ao pessoal aí, mudando até de assunto. Mas o Grêmio tem um baita de um time, cara. E eu acho que o Grêmio é favorito para esse jogo. E o Grêmio precisa abrir aqui porque é o mata-mata, né? É, é fora de casa. Lembrando que o Grêmio já teve outro confronto. Se não me engano, foi no ano passado mesmo contra o Atlético Paranaense, lembra? Sim. E passou nos pênaltis lá, quando foi campeão da Copa do Brasil novamente. É, e o Grêmio está bem ajustadinho. Eu acho que o Grêmio consegue ganhar do Atlético Paranaense. Alô, meu amigo! O André, né? É o André, gremista. André, é o seguinte. O time do Grêmio joga hoje com o Marcelo Groi, Edilson, Jeromel, Kahneman e Bruno Cortes. Zaga completa. No meio, Michel, Arthur, Ramiro, Luan e Pedro Rocha mais à frente, né? Luan e Pedro Rocha. E o centroavante, Barrios. O time que enfrentou o Corinthians no último domingo, né? Não conseguiu passar pela zaga do Corinthians, mas os times se conhecem agora. E todo mundo sabe do poderio da zaga do Corinthians. E todo mundo sabe do poderio do ataque do Grêmio. Não se encontrou... E o Renato ficou bravo com o Pedro Rocha, né? Até sacou o Pedro Rocha do jogo na metade do segundo tempo. Mas eu acho que o Grêmio ganha. Pois é, estou fechado contigo, né? Só um jogo para o Grêmio sair na frente para jogar com uma certa tranquilidade fora de casa. Só que tem que cuidar para não tomar gol, né? Então, eu não sei se faz o pra cá para jogar com tranquilidade lá. É, que seria um 2x0, por exemplo. Mas eu acho que o Grêmio ganha. Na minha opinião, acho que o Grêmio é favorito para hoje à noite. Nós vamos fazer o nosso intervalo musical aqui. Temos mais dois jogos importantes para fazer. E você vai participando. Antes, mensagens da galera. O Adriano de Vera mandou aqui, ó. Aqui é o Adriano Martinelli. Mais uma vitória do Timão. Vai, Corinthians! É nóis, mano. É, o Corinthians tem que ganhar. Como é que é o nome do time? Patriota. Patriota. É um time com nome estranho. Peraí. Que isso? Não ganhar desse time? Eu já estou mudando a minha opinião. Depois do time chamado Patriota. Eu já vi um time grande perder para um tal de um Defensa e Justiça, velho. Pois é. Então, é aí que eu estou tirando, né? Ô, boa tarde, Diesel. O Corinthians vai perder hoje. É o Vani Clayton. Não, Vani Clayton. Não, não, velho. Ô, Vani Clayton. É o Brasil na Sul-Americana. Só vocês. Ô, antes... Olá, quem ganhou? Ah, tá. Ela está participando aqui pedindo a premiação. A Eliane. Daqui a pouco a gente informa você. O André está na escuta também. O André Barbieri. Diga aí. Antes de você ir para o nosso intervalo musical, te mando um abraço para o Milton Amaral, o Eloir Flores, o Marco Silva, que está com a gente aqui, compartilhou. A galera na live aí, né? O Dalitimão, é. Ó, deixa eu falar. Seu celular está funcionando 100%. Hoje essa birosca resolveu funcionar. Meu amigo Glaucus, gremista, está na escuta. Glaucus, um abraço. Acho que o Grêmio ganha hoje. Posso falar uma coisa? Pode, diga. Está confirmado o amistoso da Chapecoense com o Barcelona. Olha só que bom, cara. Que legal. E está confirmado com o Barcelona completo. Inclusive, quem anunciou a confirmação, apareceu, foi nada mais, nada menos do que Neymar. E segundo informações de Barcelona, nesse amistoso, até para aquela coisa toda, enfim, vem com o que tem de melhor. Não vai ser aqui? Então, eu não li direito a respeito ainda. Só sei que foi confirmado. Confirmado. Se não for aqui, vai ser lá. Nesse intervalo musical. E a renda deve ser revertida, então, para as famílias, né? Toda a Chapecoense, né? Toda a Chapecoense. Só que o pessoal também na bronca com a Chapecoense. Eu ia falar, tem algumas esposas dos jogadores, ela estava meio, é um pouco, não gostaram muito de algumas decisões. Não, vai ser lá, Natal da Copa, Surunga. Olha que é esse nome. Surunga, Surunga. Cuidado, cara. Sem meter um B no meio, dá um rolo danado, hein? Ó, vai ser lá, Natal da Copa, Surunga. Surunga, com G de gato. Atenção, não troca o G por outra letra. Hein? A Chapecoense e o Barcelona, que estavam em risco, vai ser dia 7 de agosto. 7 de agosto. É. Na Copa Surunga, lá no Japão. Ó, ó. Na semana seguinte. Confirmado. Ó, ó, quem já tá chegando no estúdio, fazendo o aquecimento vocal. Ele, hoje foi escalado pra fazer a previsão de Flamengo e Santos. O pessoal ali da Santa Carme mandou um milhinho separado lá, caprichado. Agradecer o povo de Carme aí que mandou, os pessoal que tá na colheita aí, um grande abraço. Chegou o milho do Pai Galo, hein? Vamos agora pro nosso intervalo musical e daqui a pouco a gente volta aqui na 93FM com você, onde você for. Muito mais futebol. É, posso explicar? É isso aí. Posso fazer uma explicação pro pessoal do Face aqui? Pode, aproveita. Diga lá, aproveita. Gente, quando nós tocamos a nossa música aqui, o bigode grosso, ele tira o áudio da live. Ele passa a foice. Você sabe por quê? Vou explicar pra vocês. Aí o pessoal fala, ó, ficou sem... Porque senão o Facebook derruba nós, velho. Fica do tal dos direitos autorais. Pois é, nós estamos dando a morar pros caras, colocando a música aqui no nosso spot 93FM. E aí os caras tesoram depois. Tesoram nós lá no Facebook, se nós deixar passar a música. Dá para. Por isso que a gente não deixa rolar na íntegra, tá? Exato, exato, atualmente. Mas quem tá no rádio não tem nenhum problema. Mas quem tá no Facebook tem essa questão aí. Esse problema. Mas vamos voltar aos jogos de hoje. Daqui a pouco vamos falar de Flamengo e Santos. Antes vamos falar de Palmeiras e Cruzeiro. Hoje é o mesmo caso do Grêmio. Joga a primeira em casa, precisa fazer o resultado. Isso é se o Palmeiras realmente tá focando na Copa do Brasil. Você pega pra nós aí a escalação do Palmeiras, pra gente saber... Eu vou pegar pra saber se o time vem completo ou não. Aquela fala do Cuca, no último jogo, dizendo que o foco do Palmeiras é a Libertadores da América, é o título que o Palmeiras pretende. Vou te passar o time do Palmeiras. Só pra gente poder fazer uma análise. O Palmeiras deve jogar hoje com o Pras no gol. Na zaga, Dracena e Mina. Na direita, o Fabiano, na lateral. Na esquerda, o Egídio ou o Zé Roberto. No meio, o Gabriel Furtado, o Tietê e Guerra. Mais à frente, né? Pela esquerda, no ataque, Dudu. Pela direita, Roger Guedes. Parmeiras e centralizado, o Ilhan. Cara, vem com o time maço aí, velho. Vem com força máxima aqui, né? É, o Palmeiras vem com o time maço aí, com o Ilhan Bigode e companhia. Dudu voltando depois de contusão, né? Na realidade, sobrecarga muscular, essa coisa toda. Rapaz, o Parmeiras vem com o time maço hoje pra cima do Cruzeiro, hein? A Raposa que se curte, senão vai ser o Cruzeiro que vai jogar hoje com o Fábio, o Nazago, o Caicedo e o Léo, o Diogo Barbosa e o Ezequiel nas laterais. Não vai. O Caicedo não vai, só o Cedo, o Caicedo. No meio, Lucas Romero, Ariel Cabral e na frente, Robinho, né? Mais centralizado na meia. Pela esquerda, o Alisson. Pela direita, Thiago Neves. E o Sobbs, Rafael Sobbs, no ataque. Também vem com a sua força máxima, o Cruzeiro. Você acha que o Cruzeiro pode dificultar pro Palmeiras jogando com força máxima aí, né? Jogo é jogo, né? Jogo é jogado. São duas grandes camisas. Exatamente. Agora, o Palmeiras joga em casa, né? Joga na Arena Palmeiras, no Allianz Parque. Joga com força máxima, volta de Dudu, essa coisa toda, com a torcida do Palmeiras que lota a Arena, empurrando a equipe do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras ganha, diz. Mas eu não sei se ganha com aquela folga. E eu não sei se não toma um golzinho lá, viu? Então, não sei se ganha com aquela folga. Toma cuidado ali com o Sobbs. Tem que ficar esperto, entendeu? Eu acho que dá Palmeiras hoje. O Ricardo mandou 3x0. Você leu aqui antes? Não, não li. Ricardo Modanesi, 3x0 Palmeiras. O Milton tá ligado com a gente. O Eloir tá mandando um alô pra todos aí na Cópias, né? Que trabalham com cópias em prima. Um abraço pra galera aí. Ó o Jabá. O Jabá na ponta do Diesel. O Marcão também. Dá-lhe, Timão. Grande Marcão. Marcão, obrigado pela mensagem. Você é um grande parceiro, um grande amigo, um grande profissional, um grande jornalista. Meu amigo Glaucus, o goleiro, o gremista. Tô fechado contigo. O Palmeiras ganha, mas não sei se faz aquele placar. Se segura, se é uma goleada. Goleada, acho que não, mas ganha. Bom, vamos falar agora do outro jogo. Mais um clássico importante. Flamengo e Santos. É o primeiro jogo no Estádio Luso. Na Arena do Urubu, é isso que foi? É, na Arena do Urubu. Quem batizou o nome do estádio foi eles mesmo, viu? Foi nós não, viu? Vem com conversa. Pessoal do Flamengo mesmo que batizou a Arena do Urubu. Hoje o bicho pega. Primeiro jogo lá. Ficou belíssimo o estádio, hein, cara? Ficou muito bonito. O Flamengo deu uma bela ajeitada no estádio. Ficou muito bonito. Modernizada. Você sabe o que acontece? Olha a mão. Maracanã, velho. Ah, o Maracanã. Só dá prejuízo para a turma, né, cara? É, Fê. Maracanã rodou, parceiro. O Maracanã rodou. É, né, é uma pena, né, que o estádio com o maior nome, eu acho que é Vila Belmiro Maracanã hoje no Brasil, né, pela história. Tem o Pacaembu também, de tradições morubim, mas estou dizendo, historicamente dizendo. O Maracanã da Copa de 50, é, e a Vila Belmiro de Rei Pelé, essa coisa toda. E o Maracanã, pelo que tudo indica, Micael Dízio, vai entrar no ostracismo. Gostou da palavra? Pois é, cara, essa palavra é bem colocada. É, bem colocada. O ostracismo, hein? Vai ficar lá. Essa está no dicionário. É, vai ficar lá para fazer show de Justin Bieber, Shakira e Companhia Limitada, porque para a prática do futebol, vai rodar. Por quê? O Engenhão é do Botafogo. Agora a arena do... Dificilmente enche lá, né? É, e dificilmente enche lá. Agora tem a arena do Urubu, que o Flamengo adotou como casa e a casa do Flamengo. O Vasco tem São Januário. Sobou quem? O Fluminense. Mas o Fluminense vai assumir essa bronca sozinho, de assumir o Maracanã, para jogar um jogo lá e 17 fora e pagar toda aquela estrutura, não seria viável para um clube hoje. Então, ficou para o governo do estado mais um belíssimo elefante branco lá no Rio de Janeiro. Mas vamos falar do jogo em si? Vamos lá. Vamos falar do jogo Flamengo e Santos. As duas equipes já estão escaladas, provavelmente são esses os times. O Flamengo deve jogar com o Thiago no gol, na zaga Juan e Hever, na direita na lateral o Rodinei, na esquerda o Trauco, no meio o Cuejar, Março Araújo, centralizado o Diego, pela esquerda o Everton, aquele atacante, pela direita o Berril e centralizado o Guerreiro. É o Guerreiro que quer marcar, quer deixar a marca dele hoje. Cara, vem com o time massa, hein? É um bom time, o melhor, né? O que tem de melhor. E o Santos também, vem forte. Com o Vanderlei no gol, na zaga David Braz e Lucas Veríssimo, no meio Jean Mota, Vitor Ferraz, Leandro Donizete e Renato. Mais à frente, Lucas Lima, centralizado, pela esquerda o Copete, pela direita Bruno Henrique e o Kaique, é o centroavante do Santos hoje para pegar o Flamengo. Cara, esse jogo é complicado para opinar nessa partida. O Santos é um time rápido, muito rápido. A molecada corre muito. O Kaique, até esses dias atrás, estava fazendo gol tudo quanto era jeito, né? Posição imaginável. O Copete também, se bobear com ele, ele guarda. Tem que saber se o Lucas Lima vai estar numa noite inspirada, né? Que pode dar essa dinâmica para o Santos. Mas eu coloco aqui, Dizel, na teoria, na prática... Gente, o que nós estamos falando é teoria. Na prática é lá dentro. Na teoria, o Flamengo é favorito. É, por jogar nos seus domínios, vamos dizer assim, a maioria da torcida e tudo. O Flamengo é um leve favoritismo, eu diria, em relação a isso. Para o Flamengo. Para o Flamengo. Mas o Santos é uma grande equipe, né? A gente precisa ver isso a hora que entrar na prática, né? Não dá para traduzir, porque se a gente for falar em teoricamente, o Botafogo não perdia para o Havaí, né? Exatamente. Tem hora que o que a gente pensa aqui... Não reflete em campo. ...da totalmente no universo. O nosso amigo Coelho Flamenguista. E aí, Dizel e Kiko? Hoje, 2x0 para o Mengão. Ele está mandando aqui o palpite do Coelho Flamenguista. Vamos conferir agora a previsão dele para ir entrando na reta final aqui do nosso Esporte 93. Ele sabe de tudo. Sim. Ele vê tudo. Ele já vai prever o que vai acontecer hoje. Atenção, hein? Acabou, caô. Pai Galo chegou. Pai Galo chegou. Meu irmão. Acabou, caô. Pai Galo chegou. Pai Galo chegou. Pai Galo do céu, está nas suas mãos agora a previsão para essa partida importante. Cadê a trilha de suspense para o Pai Galo aí, meu filho? Aê. Vem chegando o mito do Nortan. O Galo é o Flamengo. Claro. As Galinhas é o Santos. Só hoje, hein? Só hoje. Só hoje, tá bom? Não fique chateado com a gente. Pai Galo, o povo quer saber. Tem gol, Pai Galo. Opa! Guerreiro ainda. Guerreiro abrindo o placar. Ai, 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 ai. Kaique guardou para o Santos. Você viu que ele está dando até o nome dos jogadores que vão marcar. Olha aí, mais um do Flamengo. Everton marcando para o Flamengo, segundo o Pai Galo, hein. Você está gravando aí, né, Bigoi? Estou gravando. Você está gravando isso aí, porque se ele me está aqui, tem que ir para o ar depois. E aí, tem mais gol, Pai Galo. 2 a 1, Flamengo. Gol do Santos, pelo amor de Deus, o Santista está esperando. Nada. 2 a 1. Se der esse palpite do Pai Galo, o jogo fica em aberto para a Vila Belmiro no dia 26. Exatamente, porque um gol fora de casa para o Santos é um bom... Seria o... Na Copa do Brasil... Na pior das hipóteses, um bom resultado. Na Copa do Brasil, se você pensar no regulamento, é o seguinte, jogamos para empatar, de preferência com gols, para nos ajudar. Se empatar, sem gol, bom também. Se perder, perca fazendo gol. Exatamente. 2 a 1, 3 a 2, que fica bom também. É por aí, né? Com resultado de uma vitória simples em casa. Agora sim, eu acho, isso é um achar meu, que nenhum desses aqui, independente de Flamengo, Santos, Grêmio, Atlético, Palmeiras, Cruzeiro, mata hoje. Também acho que vai ficar em aberto. Fica, eu acho que todos os jogos ficam em aberto. Lembrando que a gente vai ter mais um jogo ainda, só para fechar aqui. Amanhã tem Atlético Mineiro e Botafogo, a gente vai comentar esse jogo. A gente falou que a gente estava em cima do laço. Eu acho que nenhum desses que vai jogar hoje mata o confronto, mata a volta. Eu acho que o Grêmio que vai sair com a melhor vantagem hoje. Será? Não sei se vai ser goleada, mas a melhor vantagem, eu diria. Mas de qualquer forma, se for 3 a 1, por exemplo, com gol fora de casa, já te ajuda, né, irmão? É verdade. Bom, obrigado, Kiko Maravilha. Falou. Agradecer a galera que esteve com a gente também, você de todo o norte do Mato Grosso, das cidades aí. Você que está ouvindo a gente também no trânsito agora, os nossos amigos motoristas, os caminhoneiros na estrada e ouvindo aqui o Sport 93. Amanhã, no mesmo horário, a gente volta. O André mandou, hoje o Grêmio vai rumo ao Exa, parceiros. O Grêmio esteve aqui com a gente. O Grêmio é o maior vencedor da Copa do Brasil, né? É o Grêmio de Copas. É o Grêmio de Cruzeiro, não é? O Grêmio de Cruzeiro, os dois. Os maiores vencedores da Copa do Brasil. Vamos ver, vamos ver hoje à noite. Não vai esquentar o cachimbo do Grêmio. Obrigado, Kikão. Valeu. Grande abraço. Original. Esse é o Sport 93. Sport 93.